Conhece, go! Eita... Lá! É... Eita! Eu estou estúpida! Vá! Oh, Fati! Jorras! O que é isso, cara? Vá! Eita... Que gostoso, Moura! É, Moura! Que gostoso, Moura! Que gostoso! Tá vendo? Falei pra você? Tá Eita Eita Não vai filha, vai no cavalinho Tá cheio Tá cheio aqui, ó Viga Meu amor Tia Olha como escopizinho Ai que gostoso papai Ai que gostoso papai Ai que gostoso papai